JD, então tio Chico, entendo o teu sonho da BMW 1250, porém teu perfil é de 120 km na estrada, e a moto naturalmente pede muito mais, sonho é sonho, não é o teu perfil, mas pela entrega que a moto dá, abraços. JD, um beijo pra você seu lindo, deixa eu ver se eu entendi o seu, bom, deixa eu explicar JD, um beijo pra você, muitas pessoas, elas, por uma questão até do inconsciente coletivo, até de campanha de marketing, eu sou publicitário, então até das campanhas de marketing, que a gente vê sempre moto é atrelado a potência e velocidade. Todas as campanhas de moto, campanha publicitária, sempre foca ou em viagem, imagens de viagem, rodovia, ou velocidade, no meio urbano, que é mais absurdo ainda, né? Vide as campanhas de publicidade da linha MT da Yamaha, sempre com a noite, o cara todo de preto, né? E velocidade, câmeras, cortes rápidos, isso é um equívoco muito grande. Esse inconsciente coletivo, ele é muito equivocado, e até não é inconsciente, é um consciente coletivo muito equivocado, que as pessoas vêm consumindo esse conteúdo publicitário há décadas, sempre, e principalmente lá do, aquele filme lá do, do Fonda, né? Aquele filme sem pé nem cabeça, que todo chutador de lata gosta, eu não suporto aquele filme, eu acho aquele filme chato para o baralho, né? Que tem lá os motoqueiros lá, o filme nada mais é do que um grande videoclipe, né? Aí tem os caras andando de moto lá, andando sem propósito, o filme não tem pé nem cabeça, velho. É chato para o baralho, e eu odeio o filme musical, odeio essas bostas, e aquele filme é um porre. Eu nunca me influenciei no Easy Rider. É um porre aquele filme, é chato, enfadonho, e passa uma mensagem daquela época, naquele contexto, da galera que queria se livrar de algumas coisas e quebrar paradigmas e por aí vai. E virou aquele ícone lá, aquela parada, mas tudo bem. Aí o tempo vai passando, você vê que sempre é voltado a velocidade, vamos lá, potência, e masculinidade, e Zay's, e vamos lá, e sobe o troço lá, e quanto mais potente, quanto maior, mais viril. Cara, não tem nada a ver lá com o Cré, velho. E ainda bem que existem alguns conceitos que vão desacelerando essa ideia. Que até o conceito do motopurismo lá da Royal, que foi, quando veio para cá para o Brasil, os primeiros lá, influenciadores, cagaram tudo, né? Fazendo um monte de zerda. Mas eu entendo o motopurismo, que é o quê? É desacelerar, galera. Vamos desacelerar. Vamos curtir, vamos andar devagar. Vamos curtir mais, cara. Essa moto aqui não é velocidade, não. Vamos pegar rodovia. Então, quando eu quero, que eu desejo uma Big Trail, uma R1250, eu tenho consciência plena de que eu não quero potência e velocidade final. Eu quero a potência, mas principalmente o torque, para me salvar de algumas situações de risco. A exemplo, uma ultrapassagem de um bitrem. Então, eu quero o torque e a potência para eu poder chegar a ultrapassar e pronto, eu continuo na minha velocidade de até 120 km por hora. Porque na minha leitura, qualquer veículo, carro, moto, caminhão, se você passar de 120 km por hora, você está se colocando em risco. Passou, você se coloca em risco de forma desnecessária. E eu não como essa pilha. E aí eu estou respondendo, JD, de forma muito carinhosa, tá? Eu entendo sua proposta, sua pergunta, seu comentário. Mas quando eu quero e desejo, é o meu sonho de consumo, uma R1250GS, não é simplesmente pelo fato da potência. Mas sim pelo conforto. O que essa moto me proporciona para a minha utilização? Talvez eu não me faça entender, porque eu não abro muito as minhas questões pessoais. Mas eu vou dizer aqui para vocês, por que eu quero uma Big Trail, uma moto mais confortável? Porque o meu filho, ele mora a 800 km de distância, em Recife. Então, quando eu vou visitá-lo, são 12 horas de viagem, entre 10 e 12. Se eu quiser fazer um rali, são 10. Se eu for de boa, são 12. Então, são 12 horas que eu vou ficar numa motocicleta. Então, quanto mais confortável essa motocicleta, mais vai ser prazeroso, vai ser seguro também. Quanto mais confortável e segura essa motocicleta, mais será prazerosa a viagem, mais confortável. E vai me fazer não sofrer tanto e não me colocar em risco. Porque eu tenho um filho que mora a 800 km de distância. Então, essa é a minha proposta. É ter mais segurança, mais conforto. Então, por isso que eu quero alcançar uma moto dessa. Mas eu confirmo aqui para vocês, tranquilamente, que uma V-Stron 650 me atende muito bem. Mas ela não vai me trazer o mesmo conforto, a mesma segurança e a mesma potência e torque que uma R-1250. Que é o meu objetivo final. Mas neste meu momento de consumo, de consumo consciente, eu não tenho como alcançar essa moto. Quem sabe mais na frente. Mas uma Himalaya, com seus 24 cavalos e meio, já me fez ir lá. Já voltei. Fui e voltei muito confortável. Você entende? Então, uma das minhas propostas aqui no canal é sempre mostrar para vocês de que menos é mais em alguns casos. Mas o mais é muito bom em alguns casos também. Mas tudo se adequa a um contexto. E não existem regras fixas. A única regra fixa que eu digo aqui é, se você comprar uma moto velha, você vai se ferrar. A não ser que você seja mecânico ou colecionador ou tenha ciência plena de que você vai se ferrar. Outra regra fixa. Você vai pegar uma moto de alta cilindrada sem ter experiência nenhuma, você vai para o inferno. Essa é uma regra fixa. Porque o capiroto está lá te aguardando na primeira esquina. Beleza? Mas muito cuidado quando vocês associarem. E claro, vai de cada um. Quem quiser associar sempre potência, a velocidade e a virilidade, aquela coisa toda. Não estou falando que foi o JD que falou isso não. Eu só estou analisando o comentário dele, que foi muito carinhoso por sinal. Mas tentem desassociar essa questão, sabe? Do que a gente foi impregnado mentalmente lá. O consciente coletivo e o inconsciente coletivo de sempre associar moto, potência e velocidade. Não é isso, galera. Não é isso. A gente precisa tirar isso. Moto é o veículo mais perigoso do mundo, cara. Você é o para-choque. Você é o local que vai mais se ferrar. Você lá na moto vai se destruir. Não existe campo de força na moto para poder lhe proteger. Então é um troço extremamente perigoso. Então você tem que entender que a moto é um instrumento de deslocamento. Ela foi criada primordialmente para ser prático e barato no deslocamento. E aí chegou ao ponto de a gente estar aqui debatendo motos, cores cabriocráticas, cores inoxidáveis e mediovagens. Porque é evoluir para uma paixão. Né? Mas a gente não pode se iludir. Moto nada mais é do que um veículo barato para levar do ponto A ao ponto B da forma mais rápida e barata. Nada mais do que isso. E perigoso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.